5 dicas para você fazer um replante perfeito nas suas mudinhas. Bom, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas, um orquidário online que envia para todo o Brasil. Vem comigo! Bom, gente, começando então. Aqui para você plantar uma linda mudinha, a primeira dica é que a sua muda já esteja em época de replante. O que isso significa? Ela vai começar a sair para fora do vaso ou, nesse caso, da bandeja. Como foi o caso dessa aqui, saiu para fora. Somente nesse caso que é o tempo certo de replante. Porque as orquídeas gostam de viver apertadas, elas não gostam de espaço para crescer. E muita gente acaba errando nisso. E nisso a gente já emenda até na nossa segunda dica, que é escolher o vaso ideal. Então, para você escolher o vaso ideal, existem várias opções, né? Você pode escolher um vaso bem furadinho, você pode escolher cachepozinho, você também pode escolher o vasinho comum, tá bom? Que é esse vasinho de plástico, sempre tendo furinho. Ou mesmo o vaso de cerâmica, que você também pode usar. Mas o ideal é você respeitar o tamanho, tá? Então, o que a gente indica? Sempre um vaso pequeno, no caso de mudinhas. Esse aqui, gente, é o pote 7, tá bom? Ele, a gente gosta aqui no orquidário, do vasinho de plástico mesmo, tá? E eu vou colocar ela aqui. Então, ela está aqui e, ó, tá vendo? Ela fica sem espaço para crescer, porque é assim que a orquídea gosta, né? Pouquinho espaço, gosta de ficar mais apertadinho. Já na nossa terceira dica, é sobre o substrato. Agora que a sua muda já está em ponto de replante, você acertou no tamanho do vaso, agora você precisa ter um substrato perfeito para a sua orquídea viver. As orquídeas não gostam de terra. Então, não pode plantar as orquídeas na terra. Mesmo se for aquela terra adubada ou aquelas terras especiais que as pessoas costumam vender. Porque elas, na natureza, são plantas que ficam nas árvores. Então, elas não conhecem terra. Então, não tem como elas se adaptarem, tá bom? Por isso, a gente usa o substrato. O substrato, gente, é este aqui, que eu indico para vocês. Mas vocês podem usar outro tipo também, desde que eles sejam estes à base de casquinha de árvore, tá bom? Então, aqui, o nosso substrato é a casca de pinos, carvão e um pouquinho de esfagnum, tá? Nesse substrato, como que funciona? A casca de pinos é boa para a drenagem, o substrato, o musgo é bom para reter, né? Então, ele fica esse equilíbrio. E o carvão é bom para ativar os nutrientes na sua orquídea. Então, a gente vai usar o substrato de orquídeas para ter sucesso no replante. A quarta dica é efetuar o replante em si corretamente. E como que você faz isso certinho? Você vê onde está a traseira da planta e onde está a frente da planta, né? Em plantas como catleias, existe isso, tá bom? Plantas como falenópsis, é só você colocar ele no meio do vaso porque ele cresce para cima. Mas a catleia vai crescendo para o lado, então a gente tem que identificar a traseira e o broto da frente. É bem simples, gente. O broto da frente sempre vai ser esse broto maiorzinho que fica bem na frente dos outros, tá vendo? Olha como é fácil identificar. O broto da frente, você vai deixar ele viradinho aqui para crescer. E o broto de trás, que é esse último aqui, é ele que você vai encostar no vaso. Então, encosta o broto de trás no vaso e o broto da frente vai ficar com espacinho aqui para ele se desenvolver, tá bom? Aí você encostou ela aqui, é só completar o restante do vasinho com o substrato, né? Você vai colocando, gentilmente você vai apertando, tá bom? Vai apertando ela aqui. Apertar tem que apertar um pouquinho, tá, gente? Senão ela vai ficar muito frouxinha e pode cair, pode não conseguir enraizar, pode dar algum problema. Então você vai apertando, né, gentilmente, ó, e ela já vai ficando fixa certinha aqui. E olha, gente, como ela é bem pequenininha, foi muito rapidinho de plantar. Aí o que eu indico para todo mundo? Sempre fazer esse testezinho aqui. Você segura a planta com a mão e solta o vasinho. Se ele não sair da sua mão, igual aconteceu aqui comigo, tá bem plantado. Se você segurar a planta e o vaso sair, é que falta você apertar um pouquinho mais, tá bom? Esse teste é ótimo para você saber se a sua planta ficou bem fixada no vasinho novo. Essa aqui passando o teste. E agora a nossa quinta e última dica é a adubação. Assim que você faz o replante, você já deve colocar o bocache, tá bom? Porque quando você tirou ela do vaso antigo, o bocache ficou para trás. Então terminou o replante, mesmo se não for o dia certo de colocar o bocache aí no seu cultivo, você deve colocar novamente. Como ela é pequena e mudinha, eu coloco só meia colherzinha, sempre no cantinho do vaso, tá bom? Não coloca em cima da planta. Coloca no cantinho do vaso essa quantidade e depois você já pode regar que ele vai ativar a sua orquídea. Temos uma linda mudinha bem replantada, bem bonita, que a gente vai cuidar, vai ver crescer e no futuro ela vai ficar tão linda quanto a mãe dela. Olha que maravilhosa! Essa aqui é uma linda mudinha de Yamanashi. E vem comigo ver as várias matrizes que temos por aqui no nosso Festival de Mudinhas, onde uma custa apenas R$14,00 e R$5,65. Vem comigo! Então, gente, vamos ter essas várias cores para você colecionar no nosso Festival das Mudinhas, que está acontecendo essa semana, onde você leva para casa uma muda por R$14,00 e R$5,00 por R$65,00. Então, fica um preço maravilhoso. Você pode colecionar várias cores, né? Que você vai pagar um preço muito, muito bom. Teve uma cliente especial nossa que adquiriu 20 mudinhas e pagou apenas R$260,00. Então, olha quantas cores lindas você pode colecionar, garantindo o nosso especial e ter muitas e muitas mudas maravilhosas para você. Agora que você já sabe replantar, ficou melhor ainda, tá bom? E no nosso especial, a gente vai ter algumas que são mudas de bandeja e o vazinho vai à parte para vocês e algumas que já vão plantadinhas. Então, você pode escolher a melhor opção para você e garantir. Acesse lá o nosso site campodasorquídeas.com.br ou chama no WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo e aproveite o Festival das Mudinhas especial do Campo das Orquídeas.